Chama, não tá piscando, tá gravando, tá gravando mesmo rapaziada, mais uma gameplay, FIFA 22 PC, já deixa seu like maroto, já comenta, já compartilha, próximo jogo contra o Atlético Mineiro, último jogo do mês de novembro, depois de dezembro, já era, acabou a temporada. Aí vou começar a temporada nova, começar a temporada nova com um elenco novo. É isso rapaziada, e travou? Ah, o jogo travou, acho, já voltei. Acho que tá gravando agora, agora tá gravando. Voltando aí rapaziada, que o jogo tinha travado, contra o Atlético Mineiro, mas antes de ir pro jogo, eu vou vender uns caras aqui. Lista de transferência. Lista de empréstimo, Facundo, Milan. Insatisfeito, a maioria dos caras tá insatisfeito, mano. Vendo o Igor Gomes também. Ah, o Igor Gomes não tô usando, o Vizieiro foi pro... O que tipo dos caras é muito? Vamos, Luciano, vamos, Luciano. Grande jogo, a melhor defesa do campeonato. Joga em casa, recebe o melhor ataque. Quero ver. É claro que você não perde nada na tela da EA Sports. Boa noite pra você ligado na EA Sports. Daqui a pouco, bola rolando. E eu, Gustavo Vilani, vou narrar a partida com a ajuda e comentários de Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. É Clube Atlético Mineiro contra o São Paulo. Vilani, a gente pode esperar uma boa partida. As duas equipes têm qualidade pra fazer um bom jogo. Olha o galão da massa na tela pra você. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Vamos pra cima, vamos ganhar mais uma. Confiram a escalação do Tricolor. O São Paulo tá pronto pro jogo. Vamos pra cima, né, rapaziada? Gabriel Sara, Luciano, Nicão... E aí, Caioba, olhando pra trás, como é que foi a passagem do Ronaldinho Gaúcho pelo Atlético? Sensacional. Pra mim, ele brilhou com a camisa do Galo. Conquistou vários títulos, entre eles o da Libertadores de 2013. Pergunta pro atleticano se ele não tá no rol dos grandes jogadores da história. Rola agora. Ao vivo do Mineirão. O ganho do Atlético não tem. Sem estádio, mas os projetos do Atlético Mineiro pro estádio é bonito, hein, mano. Não é possível. Vem o ataque ganhando o campo. Recebe Hulk. Tio da Copa. Bate dá pro gol. GOOOOOOLa. Tarap. Bola pro fundo do gol, pra abrir o placar. Não pode deixar o rupo chãozinho. Não pode,orda. Bum a zero. Vai rebentar o jogo. Meira, vai lá. Dia é. a marcação porta e deixaram a lateral livre e não conseguiu afastar olha aí e a casa com o perigo tá no campo inimigo bola com o Luciano pra fora era pra empatar o jogo Caio mas nessa deu azar pegou bem na bola levou perigo muito tem se falado ultimamente sobre o Godin que anunciou Caio é certo vai parar de jogar ao final da temporada isso é triste vilane mais cedo ou tarde essa decisão tem que ser tomada ele sai de cabeça erguida pela bela carreira que fez e pode ter certeza que a torcida vai usar esse resto de temporada para ver se convence ele a ficar mais um pouquinho bateu a marcação e olha só o gol ligou o auxiliar confirma olha só esse canteio e bateu por cima na área a nossa mãe vai marchando vai marchando sai no galeto e corre 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 lateral livre para avançar e opção no biolo tenta afastar o cruzamento a bola ainda tá viva faz milagre goleiro o fernandes o fernandes boa bola por cima a torcida comemora e não é para menos quase que eles cedem o empate vilane o marcelo já ficou para trás e a mãe rapaziada e ai meu nariz 政 Burku eu sei que é a mulher o que ele é e Luciano o que работa syna eu sei pentru na mat吐hhhh apoyo Luciano Luciano Gu 했는데 Gabriel Sara �ождano Gabriel Sara ai os carregadores o que eu te quero vocoul valent Bendu quero ver antecipação per capita o cruzamento a medecção Zaratio, olha bem o Atlético, Fernandes, olha o Atlético, meu nome, Bola boa, boa, bola na enfiada, coxinou, cachimbo caiu, não deu em nada esse ataque, Gabriel Sara, vai descendo, ganha campo, cara a cara pra empatar, pegou o goleiro, vem da vantagem aplicada, ele volta a origem do lance e sobe o amarelo pra ele, tá muito bem no jogo arbitragem, Vilani tá deixando o jogo correr, mas sem perder o controle da partida, vai, afasta a zaga, voa Luciano, voa Luciano, voa Luciano, continua avançando, Gabriel Sara, Gabriel Sara, sem perigo no cruzamento, a bola vai fácil, fácil para o goleiro, vai, goleiro, opa, tem gol na partida do furacão, quero saber, Vilani saiu o primeiro gol do furacão, agora tá empatado em um a um com 38 minutos de partida, E é isso, valeu! Não vira, não ira. Não ira, não ira não ira. Eles vão ganhando o campo no ataque. Não mano a mano, pra fazer! GOOOOOOOL!!! Esse gol é na ponta nenhuma, esse gol é o gol errado. Pra ampliar o placar, com dois gols de vantagem, caminho aberto pra vitória, Caio. E deixar as coisas mais tranquilas. Vamos ver se eles vão recuar ou se vão tentar aumentar essa diferença. Dali pode até cruzar. Eles não conseguem manter a posse. Boa antecipação do Miranda. Recebe Ru. E a bolida. Gol! Tá aí a repetição pra você, Cláudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo, dizia. É a teia de aranha, marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. Final da primeira etapa. Bola rolando aqui no estádio Olimpíque. Vamos nessa. Segundo tempo. No Mineirão. Já voltei, rapaziada. Então eu vou concentrar aqui e vou empatar a partida. Ai, rapaziada. Consegui empatar. Consegui empatar. Que beleza de jogo. Todo mundo buscando o ataque do jeito que a gente bota. Vamos pra cima, vamos pra cima, vem do cão. Vem do cão, vem do cão. Conduz a bola pro ataque. Cruzamento no meio da boca. Toca de cabeça, pega mal na bola. Linha de fundo, é só tiro de meta. Tinha que ter caprichado mais. Pareceu meio afobado na hora de cabecear. O quarto árbitro tá levantando a placa. Teremos alteração. O árbitro preferiu dar vantagem no lance. Ele viu a falta, mas não deu. O galo gira a bola de pé em pé, buscando o espaço. Que chance pra desempatar. Pura coragem, arrojo do goleiro pra sair dos pés dele. Abafar e fazer a defesa. Leitura perfeita. Trabalhou bem demais o goleirão. Inácio Fernandes. Intercepta e mata o ataque. Que dia. Intercepta de ver. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Atenção, bateu. É penalti. Penalti. Vem a cobrança pra desempatar. Boa calorinha. Bora pro futebol. Penalti. Poder um tiro da lá na casinha. Dá 4 a 3 no placar. É isso mesmo. Vamos, Tricas. Eles tocam a bola. Tentam um espaço. A defesa fechada. Segura por um espaço. Interceptado. Era bom o lance. Gabriel Sara. Gabriel Sara. Gabriel Sara. Gabriel. É isso mesmo. ele fecha o gol Caio sensacional a conclusão foi a queima-roupa mas o goleirão se superou corta o cruzamento mas não afasta o perigo em cima da zaga vão encaixando contra-ataque os torcedores do galo pedem para o time todo pro ataque agora que recuperaram a bola ainda dá tempo de fazer um gol para empatar o jogo o pênalti vai levar cartão parece que não parece que não fica por isso mesmo eu achei que era para cartão vilani arbitragem deve ter entendido que o pênalti já foi uma punição suficiente de olho no abito movimento atravessando na moral o goleiro fica com a bola tranquilo Jonathan Caleri descem ganha o campo na posição para cruzar tentou afastar a bola cruzada derrota em perigo corta Godin evita o cruzamento tá acabando o jogo o árbitro aponta o escanteio é a chance deles matarem o jogo conseguiu o domínio vem a zaga e o árbitro pega a mão e pegou mesmo deu para ver daqui etapa final time ganha vem fôlego novo para tentar manter o placar do jogo cinco minutos para o atento final uma vitória magra vai se confirmando descendo para o ataque jogo no final busca um empate sai um passe a chance vem a batida para o gol defendeu a bola tá viva chega a uma marcação chute bloqueado para dele mais uma para a ponta E aí e subiu a bandeira não vai mais nada impedimento apertado o que é bom e aí o que é o jogo caiu alto capricho o jogo tá acabando esse gol vai fazer falta bebo se tem campo ele carrega a busca do espaço ainda ele protege vai levando o isolamento que faz mais uma vítima não toma conhecimento da excelente defesa do dono da casa grande jogo sem dúvida é um grande resultado para os visitantes o setor ofensivo tá funcionando bem demais e o gol do rigoni o negócio aí e rapaz daí uma partida de longe e aí o outro do rigoni o que tá o clube do calé o patrão rouba bola e vem a cobrança para desempatar metro a metro do ataque esse canteu cobrado na área é rapaziada até o próximo vídeo já deixa seu like maroto já comenta já compartilha vamo que vamo professor joguei não sei o que ah não garanto que eu vou jogar regularmente meu quanto jogador na coreia do sul é isso rapaziada até o próximo vídeo já deixa seu like já comenta já compartilha vamo que vamo tá 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 Tchau.